Representantes do governo, de centrais sindicais e de empresas se reuniram hoje mais uma vez para discutir a reforma da Previdência Social. O governo está colhendo sugestões para uma proposta que será enviada ao Congresso ainda neste ano. Ficou decidido que um novo grupo de trabalho vai ser criado, substituindo o atual e que vai contar com o Diese representando as centrais sindicais e a CNI do lado dos empresários. O que nós pretendemos fazer é trabalhar com as outras confederações, alinhar as propostas, os dados e trazer isso de uma forma mais consensuada e trazendo a proposta dos empregadores. Duas possibilidades estão sendo pensadas para financiar a Previdência Social, que segundo os cálculos do governo pode fechar este ano com um rombo de 136 bilhões de reais. Uma é mudar a lei que enquadra as empresas na categoria de filantrópicas e passar a cobrar delas a contribuição para a Previdência Social. Pode render, considerando os setores de saúde, educação e assistência social, 11 bilhões de reais. A outra ideia é vender os prédios desativados do INSS no país, o que renderia 1 bilhão e meio de reais. Nós queremos fazer uma Previdência para acabar com todo e qualquer privilégio. Nós queremos uma Previdência nova para os novos trabalhadores, para aqueles que nasceram a partir de 2001. Como a gente calcula que não dá para terminar isso e implantar nada este ano, então estou falando de 2001, que é exatamente as pessoas que começam a entrar no mercado de trabalho a partir de 16 anos. Mas ainda existem questões sem consenso, como uma idade mínima para se aposentar e a desvinculação do reajuste do salário mínimo do piso pago a aposentados e pensionistas no país. O ministro-chefe da Casa Civil disse que a meta é garantir a sustentabilidade do sistema. O grande desafio é nós garantirmos que os nossos filhos e os nossos netos possam ter a garantia da Previdência Social. Esse é o desafio. No ritmo em que nós vamos indo, não terão. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, também anunciou que a primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas vai ser paga a partir de 23 de agosto. A segunda parcela será em dezembro.